Amém, graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por esta tão boa e rica oportunidade em poder estar aqui nesta tarde adorando o santo nome do nosso Deus. Agradecer também ao nosso querido e amado pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, nosso pai, amigo, pela oportunidade nesta tarde poder estar aqui cooperando e poder trazer uma palavra da parte de Deus. Parabenizar também a coordenação das uniões, pessoa do pastor Sérgio Corrêa, juntamente com todos que cooperam ajudando o nosso querido pastor. Agradecer também ao pastor Jefferson, que está na direção do trabalho aqui nesta tarde, a todos os companheiros, pastores, evangelistas, que ajudam também o nosso pastor que estão aqui. E também parabenizar esse lindo congresso, os adolescentes que estão aqui nesta tarde, participando, os congressistas. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Nós estamos aqui, esse é o 22º Congresso de Adolescentes. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. O tema deste 22º Congresso, ele fala sobre não negarei a minha fé. Para mim, nesta tarde, a minha pessoa foi passado um sub-tema, que estarei sob a responsabilidade de falar sobre este sub-tema, que fala sobre tornando a fé conhecida no ambiente acadêmico. Bem, vamos ler um texto, que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 47 e 48. Daniel, capítulo 2, versículos 47 e 48. Sou carente das orações da igreja, orejo por mim, para Deus nos ajudar nesta tarde, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 2, versículos 47 a 48. Nos diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse, Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Amém? Meus amados irmãos, adolescentes, jovens, todos que estão aqui presentes, como disse, nesta tarde vamos falar sobre tornando a fé conhecida no ambiente acadêmico. Quando se fala da fé, temos vários conceitos sobre a fé, principalmente em Hebreus, capítulo 11, fala muito sobre a fé, principalmente versículos 1, 3 e 6, definem ali mais ou menos o que vem a ser a fé. Mas eu gostaria de falar em minhas palavras, a fé é a base das coisas que se esperam. A fé é a base das coisas que se esperam. A demonstração de objetos não vistos, ela nos fornece fundamentos sobre os quais a nossa segurança pode seguramente repousar. A fé, ela faz isso, fundamentos sobre os quais a nossa segurança pode seguramente repousar. Com a convicção de que estas coisas existem não sendo ainda terrenas ou temporais e que, portanto, ainda não as podemos ver. A fé que não leva a ação, que não resulta em uma mudança de relacionamento para com Deus e Cristo, que não opera de forma transformadora na vida, não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela leva o cristão, principalmente, estamos falando aqui de adolescentes, leva os adolescentes a viver uma vida de ação, que resulta, a fé, ela resulta em uma mudança de relacionamento para com Deus e Cristo. Quando você olha e observa na vida de uma pessoa, que ela é uma pessoa, quando você conversa com ela, se expressa com ela, tem um momento, muitas vezes, de um diálogo com ela e ver que a conversa dela é centralizada em Deus, em Cristo, na fé, com certeza, aquela pessoa, ela tem um alto relacionamento com Deus e com Cristo. Toda pessoa que tem um grande relacionamento com Deus e com Cristo, certamente é uma pessoa que tem fé, que acredita, que confia, que sabe quem é Deus. Aleluia! Nos dias atuais que nós estamos vivenciando, a fé, ela é altamente atacada para tentar deslocar o cristão. O diabo, ele ataca o cristão de forma direta e também indiretamente, ele ataca, buscando destruir sua fé em Deus. Certamente, se estes ataques do diabo, direta ou indiretamente, ele busca destruir a fé em Deus, se isto feito, se ele conseguir isto, certamente ele vai conseguir tudo mais. Porque um adolescente que não tem fé em Deus, a vida dele se demonstra que está aberta para ataques, ataques sutis, direta e indiretamente. Mas eu quero dizer, nesta tarde, pelo poder da palavra, eu não sei, eu já quero abrir um parênteses, o ataque que você esteja levando do reino do inferno. Talvez ataques diretos, que você sabe que está sendo atacado, e ataques também diretos, que você talvez nem pense, nem imagine, e talvez o diabo tenha dito assim, eu vou roubar a fé, eu vou destruir a fé daquele adolescente, daquele irmão, daquela irmã. Mas eu venho da parte de Deus dizer a você, nesta tarde, com muita convicção e muita propriedade, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Sabe por que ele não vai conseguir? Porque Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Em todos os aspectos e sentidos. O seu Deus, ele é maior. É maior. Muitos ataques, talvez, você esteja sofrendo, mas eu venho da parte de Deus dizer a você, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, nesta tarde, com muita convicção a ela, ele, 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 não vai conseguir. Porque o teu Deus, o teu Deus, é maior, é maior, é maior, em todos os aspectos e sentidos que você possa imaginar. Deus é maior. Deus é grande. Deus é poderoso. E nesta tarde, ele estará aqui. Aleluia. Aleluia. O tema deste 22º Congresso de Adolescentes, ele baseia-se na vida de um homem, pelo menos no que eu estou falando aqui nesta tarde, e de um jovem, que era Daniel. Daniel, ele foi um jovem hebreu, da classe nobre. Ele foi levado a cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, durante o reinado do império dele, de Nabucodonosor. Não se fala, não se tem muito conhecimento, assim, da genealogia, não sabemos muita coisa da genealogia de Daniel. Apesar, apenas aquilo que ele é depreendido do livro que traz o seu nome, o livro do profeta Daniel. Ele não era sacerdote, como Jeremias e como Ezequiel. Mas ele era como Isaías, da tribo de Judá, e provavelmente da casa real, conforme Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 6. Isto significa que também ele era da descendência de Davi. Este jovem, poderíamos dizer, ainda adolescente, ele viu a sua nação, a sua terra, Jerusalém, ela ser cercada, ela ser dominada por este imperador que tomava conta de todas as terras daquela época, que era Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E ele vê também o domínio de Nabucodonosor, do império babilônico, chegando também até o seu povo, até Jerusalém. E ele é levado ali como um dos cativos que sairia de Jerusalém a ir até a Babilônia. Iria mudar de localidade, iria mudar de terra, iria mudar do ambiente em que ele estava acostumado, do ambiente em que ele conhecia Deus, do ambiente em que o seu povo buscava Deus. Mesmo com as circunstâncias adversas, Daniel, muito novo, entre os seus 14 e 16 anos, foi enraizado no coração dele quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. Certamente, seus pais, a Bíblia não aponta muito, mas certamente ensinaram os primeiros passos, os primeiros caminhos, as amizades que ele teve do lado fez com que ele colocasse Deus no coração dele. E agora ele sai como cativo e é levado para a Babilônia. Iria morar num lugar completamente distância, cerca de 800 quilômetros da terra de origem a qual ele fazia. E eu parei para pensar, quando estava meditando nesse tempo, ele sai de um ambiente saudável. Ele sai de um ambiente onde Deus estava presente, onde Deus era o verdadeiro Deus. Ele sai de um ambiente onde ele tinha liberdade para adorar, onde ele tinha liberdade para cultuar, onde ele tinha liberdade para falar das grandezas do Deus a quem ele servia. E agora ele vai passar a habitar na Babilônia. Iria residir ali na Babilônia. E não iria, ele foi e certamente não saberia se voltaria, porque ele foi como cativo. E eu parei para ver, ele muda de Jerusalém para a Babilônia. E eu parei para a Babilônia, algumas coisas da Babilônia. A Babilônia é o local em que ele iria passar a habitar o ambiente, aonde ele iria morar, aonde ele iria fixar residência. Não como livre, mas como cativo. Prisioneiro, escravo, aprisionado. Nós vamos ver isso mais na frente, não no sentido de uma prisão física, de graça, mas numa prisão e numa escravidão interior, que certamente mexeria com ele. Ele vai habitar ali. E eu parei para ver algumas coisas da Babilônia. Ela era tão vasta, a Babilônia, o local aonde ele iria morar, que aqueles que habitavam no centro da mesma, ali da Babilônia, eles não sabiam que seus pontos extremos haviam sido capturados. Ela era grande demais, a Babilônia. Jeremias, capítulo 51, versículo 31, aponta isso. A cidade também da Babilônia, ela tinha a forma de um quadrado, toda a cidade, com cada lado, com mais de 24 quilômetros, os lados da cidade, forma de quadrado, muito grande era a Babilônia. Havia naquela localidade terras aráveis, boas para o cultivo e de pastagens, suficiente para suprir as necessidades de sua população, que em Pazmi, naquela época, mais de 2.000 e quase 2.600 anos, lá atrás, aquela cidade, a Babilônia, ela já comportava mais de um milhão de habitantes. Era muita gente na Babilônia, mais de um milhão de habitantes. Era um número imenso para o mundo antigo, para aquela época. O mundo antigo era muita gente ali na Babilônia. As muralhas da Babilônia, os locais de defesa, contavam com cerca de 100 portões de bronze, a cidade, as muralhas dela. E 25 ficavam em cada lado, conforme Isaías, capítulo 45, versículo 2. A altura dessas muralhas chegava a cerca de 107 metros, com cerca de 27 metros também de espessura. Nessas muralhas que defendiam a Babilônia, a entrada dela ainda foi cavada ali um profundo e largo fosso. Fosso significa buracos no solo. Foram cavados onde as águas circundavam as muralhas. Tinha muitas águas profundas ali também. As ruas da Babilônia, elas eram traçadas, formando ângulos retos. As ruas, toda planejada. Os jardins da Babilônia eram jardins suspensos, que também formavam um quadrado com 120 metros de lado. A parte mais alta continha árvores ali naquele jardim. Plataformas de madeiras, que se estendiam de uma pilastra a outra, feitas de pedra, formavam pontes que uniam as duas partes da cidade. Havia 250 torres na muralha, guardando a cidade de qualquer inimigo que se aproximasse. Numerosos canais ainda cruzavam a cidade da Babilônia, para efeito de drenagem e irrigação, conforme o Salmo 137, versículo 1. Os maiores canais eram utilizados por embarcações já naquela época, que ligavam aos rios Eufrates e ao rio Tigre. Daniel sai de Jerusalém e vai habitar numa alta cidade, que estava ainda crescendo, porque Nabucodonosor estava criando dentro da própria Babilônia várias outras cidades. E o objetivo das invasões de Nabucodonosor, nas outras nações principalmente, ali em Jerusalém, foi trazer cativos, pessoas, que ele pudesse modificar aquelas pessoas, que elas pudessem passar por um processo, para que elas pudessem ser o dentro do governo da Babilônia. Maiores, naquele cenário, Daniel e seus amigos, certamente eles estavam também, quando houve aquela evasão, entre os 10 mil cativos que Nabucodonosor levou para a corte real, na primeira leva dos exilados de Judá. Vemos isso em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. Entre aqueles cativos da primeira leva, estava a nata da nação judaica. Ele só pegava os melhores da nação judaica, a nata. Inclusive, membros da casa real também foram levados. Prováveis descendentes do rei Ezequias também. Isaías fala disso no capítulo 39, versículos 6 e 7. Naquele tempo, Daniel estava bem dentro de Jerusalém. Ele é transferido de Jerusalém, juntamente com a nata que ele fazia parte, para Jerusalém, uma terra distante, como nós já vimos, a mais de 800 quilômetros. E Daniel viveu num tempo, ele iria viver num tempo, quando ele fosse para a Babilônia, em que a verdade estava sendo pisada. Os valores morais estavam sendo escarnecidos. E a religião tinha perdido sua integridade. Será que, nesses dias, também nós não estamos vivendo isso? A verdade, muitas vezes, ela está sendo pisada. Os valores morais estão sendo escarnecidos, principalmente quando é um cristão, os valores morais estão sendo escarnecidos. A religião, ela tinha perdido sua integridade, em meio a um ambiente espiritualmente adverso, a sua fé. Aquilo que ele aprendeu lá em Jerusalém, ele ia habitar nesta Babilônia. Daniel, ele iria habitar ali, iria ter um período de estudos, iria estudar ali na Babilônia, para ser preparado, para ser utilizado dentro da Babilônia. A forma dele ter vindo cativo, prisioneiro, foi essa. Nabucodonosor iria preparar ele com seus auxiliares, com as pessoas que iriam formar ele, durante um período de estudo, para que, no final, eles tivessem habilidade para exercerem vários postos de serviços ali dentro da Babilônia. Ele era muito jovem, entre 14 e 16 anos. Ele tinha esse curso, quando ele chegou na Babilônia, ele teria uma previsão aí de aproximadamente 3 anos. Uma pessoa muito jovem, você imagina, 14 anos de vida, se ele tivesse, iria passar por 3 anos de curso intensivo, manhã, tarde, noite, sendo colocado na mente deles, diversas coisas, sendo preparado para deuses estranhos, sendo preparado para exercerem outras atividades dentro da Babilônia. E eles iriam ser formados. O propósito dessa formação era que, no final, eles esquecessem, fossem perdidos a origem de onde eles vieram de Jerusalém. Porém, a palavra do Senhor nos diz que o qual eles iriam estar ali habilitados a servir na Babilônia. Durante esse período, ele estava ciente que passaria diariamente por diversos tipos de pressões. Três anos de muitas pressões. Três anos de diversas pressões ele iria passar ali. Só que Deus não iria deixar os três anos. Você está entendendo? O curso duraria três anos, mas Deus encurtaria as pressões para ele. Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Por causa de uma decisão que ele e os seus três amigos tomaram. Decisões que nós tomamos aqui na terra. Se agrada a Deus, se honra a Deus. O céu se move para colocar em cumprimento aquela decisão que nós colocamos em nosso coração. Daniel e seus amigos, eles tomaram uma decisão. E qual decisão, pastor? Eles sabiam que diante de tudo aquilo que eles iriam ser submetidos, eles resolveram fazer uma escolha. Uma escolha que mudaria todo o cenário. Que era o cenário completamente adverso. Eles resolveram fazer uma escolha. Essa escolha que eles tomaram, ela se baseou em servir e honrar a Deus. Eles colocaram. Nós estamos indo. Tiraram nossa terra, tiraram nossa pátria. Deixamos os familiares. Nossos olhos estão vendo toda a nossa nação sendo destruída. Só ficaram os mais fracos. Nós estamos indo embora. Mas nós, mesmo naquele lugar distante, só temos 14 anos. Nós não iremos negar a nossa fé. Ao Deus verdadeiro e poderoso a quem nós conhecemos. Certamente arrumando as coisas, sendo levado cativo. Daniel olhou e dar a entender que a amizade com seus três amigos eram muito próximas, já eram ali. Eles se reuniram e disseram, estamos indo cativo. Estamos indo prisioneiro. Mas nós vamos tomar, fazer uma escolha. E quando eu meditava, veio ao meu coração que essa escolha, ela não foi tomada quando eles chegaram lá na Babilônia. Essa escolha que eles tomaram ainda se deu quando eles se tornaram cativo lá em Jerusalém e estavam sendo levados para a Babilônia. Nesse trajeto de caminho de quase 800 quilômetros de Jerusalém e a Babilônia, eles disseram, vocês estão prontos para juntos fazermos esta escolha de servirmos a Deus, de honrarmos a Deus, de não negarmos a nossa fé. Os três amigos olharam e disseram, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos honrar a Deus. Cativo. E você sabe o que é uma pessoa cativa, irmão? Quando alguém é levado cativo, cativo é a pessoa que ela perdeu a liberdade. Todo cativo perdeu a liberdade. Uma pessoa que se torna cativo, ele não tem mais liberdade. Foi tirado, foi retirado dela a liberdade. Toda pessoa que é cativa, ela se torna um prisioneiro. Um prisioneiro. Ele se torna um encarcerado, a pessoa que é cativo. Prisioneiro encarcerado. É o indivíduo que ele está sendo forçado à escravidão. A prisão na Babilônia, para Daniel e seus três amigos, não seriam prisões físicas que tinham grades. Não. Não seriam prisões que tinham horário. Não. A prisão que eles iriam viver ali na Babilônia, seriam prisões de pressões que gerariam no interior dele. A liberdade, eles haviam perdido. A liberdade agora ali seria de acordo com a Babilônia. Eles seriam forçados com a escravidão. Não eram uma escravidão como um escravo de serviços baixos. Não. Eles seriam escravos, escravizados, a aprenderem muitas coisas da Babilônia para ser útil. Tudo aquilo estaria levando eles a negarem a fé se eles não tivessem feito essa escolha. Essa escolha, ainda na saída de Jerusalém para a Babilônia, permitiu que a fé deles em Deus se tornasse publicamente conhecida na Babilônia. Publicamente seria conhecida na Babilônia. E naquele ambiente de estudos que eu aguardava, três anos de estudo ali. Ambiente acadêmico, todo ambiente acadêmico. Quando se fala em ambiente acadêmico, se fala muitas vezes em universidade, mas eu quero colocar as duas partes, universidade e escola, porque aqui também tem muitos adolescentes que ainda também estão no caminho da escola, estão estudando. Ambiente acadêmico, ele requer dos estudantes cristãos, cristãos, a prioridade em fazer algumas escolhas para que sua fé em Deus seja conhecida entre os que convivem com ele. se não fizer a escolha certa, a fé não tem como ser conhecida. Escolhas erradas negam a fé. Escolhas ao lado de Deus faz com que a fé apareça. E eu gostaria de mencionar nesta tarde pelo menos três escolhas que eles fizeram. Três escolhas. Três escolhas que proporcionou a eles que a fé se tornasse conhecida naquele ambiente acadêmico ali dentro da Babilônia. As escolhas que eles... Teve outras, mas eu quero apontar essas três. A primeira escolha. Como eu já disse, eles foram habitar na Babilônia, como eu já descrevi, um lindo ambiente que oferecia muitas outras coisas a ele, mesmo ele sendo cativo, sendo prisioneiro. Mas a primeira coisa que ele e seus três amigos resolveram fazer naquela escolha. Interessante que não foram levados só eles quatro. Outros jovens foram levados. Outros adolescentes foram levados. Homens foram levados. Intelectuais de Jerusalém foram levados. Mas nenhum deles fizeram as escolhas que esses quatro resolveram fazer. A escolha deles envolveu a primeira coisa. Renúncia. Renúncia. Aí você olha assim como uma pessoa cativa, uma pessoa que o cativo ele é um prisioneiro, ele é um escravo, e ele vai fazer renúncia. Porque se já tiraram tudo dele, ele está preso, ele não tem mais a liberdade no ambiente que ele estar ali, mas eles olharam e disseram estamos viajando. Estaremos chegando lá. Mas nós vamos aprender uma coisa desde o primeiro passo que nós colocarmos lá. Nós vamos manter uma vida de renúncia para agradar a Deus. Interessante que quando nós lemos, observamos os textos, Daniel e seus três amigos, eles resolveram sacrificar um direito que ele era permitido e obrigatório para agradar a Deus. O que era, pastor, o que era permitido e agradado a ele? Porque quando eles chegaram lá no currículo do ensino dos três anos, dentre as cadeiras do ensino, estava também adotado a alimentação, fazia parte daqueles três anos do ensino. Fazia parte da grade curricular. Eles tinham direito à melhor alimentação que a Babilônia poderia oferecer. Era a alimentação que o rei Nabucodonosor se alimentava, a mesma iguaria do rei, a mesma comida e o mesmo vinho que o rei bebia. Estava na grade curricular. Era um direito deles, um direito que garantia que era permitido a eles. Mas eles disseram, nós não podemos fazer isso. Porque se nós cedermos a isso, abriremos brechas para outras coisas. Este alimento, ele era oferecido aos deuses. e ele sabia que aquele alimento abriria brechas na vida dele, na grade curricular que poderia trazer um grande prejuízo na frente. E eles começaram dizendo, vamos renunciar isso. A alimentação fazia parte daquela grade curricular, conforme está em Daniel 1,5, nos diz assim. E o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjado rei e do vinho que ele bebia. e que assim fossem criados por três anos aquela alimentação, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Essas iguarias eram oferecidas cerimonialmente aos ídolos antes de serem servidas. Daniel e seus amigos tinham, pois, razão suficiente porque eles conheciam Deus verdadeiro de recusá-las. Mas como? Como é que um prisioneiro, como é que um cativo, alguém que foi tirado direito pode recusar alguma coisa numa nação que não faz parte deles? A fé. A fé. A fé. Em Deus. A fé de Daniel em Deus fez com que a mão do Deus Todo-Poderoso entrasse em ação na vida dele e de seus três amigos. Quando eles propuseram dentro do seu coração renunciar àquilo eles estavam dizendo assim nós temos fé que algo será feito por nós. A escolha que nós estamos fazendo aqui na terra não é para agradar a nós. Nós estamos agradando ao Deus a quem nós servimos. Se estamos agradando ao Deus a quem nós servimos Deus é o nosso dono. Deus é o nosso criador. Deus nos conhece. Nós estamos escolhendo aqui que o céu vai entrar em ação. Por isso que eu defini lá no início não existe fé sem ação. Toda fé leva uma ação. Toda fé leva uma ação. E quando Deus vê alguém que tem fé renunciando algo por ele não é só a nossa ação em relação a fé. Existe ação no céu também. E você crê que nesta tarde aqui Deus lhe trouxe para dizer a você com muita convicção que o céu nesta tarde aqui dependendo da escolha que você vai fazer antes de terminar este culto desta tarde e até quando eu estiver ministrando você aí no seu coração já vai começar o Espírito Santo vai dizer a você é tarde de fazer escolha e você vai começar a fazer escolha aí você diz mas eu não tenho como condição aí Deus vai dizer a você no seu íntimo o Espírito Santo o céu vai entrar em ação vai entrar em ação vai entrar em ação para lhe ajudar. Daniel ele colocou isso no coração dele com seus amigos Deus entra em ação quando nós renunciamos algo por amor a Ele você sabia que Deus entra em ação quando você renuncia algo por amor a Deus? Você sabia disso? Que Deus entra em ação quando você renuncia algo por amor a Ele? era como se Deus dissesse essa questão é minha essa questão é minha é prioridade minha Deus entra em ação essa escolha que eles estavam fazendo de não se alimentarem com aquele manjá com aquela comida do rei eles iriam manter a mente e a vida deles pura diante de Deus você imagina isso? aquela escolha manteria a mente e a vida deles pura diante de Deus manteriam a vida saudável que tinha em Jerusalém em Jerusalém a mente era limpa em Jerusalém a vida era pura em Jerusalém a mente pensava nas coisas de Deus em Jerusalém a mente pensava no céu em Jerusalém a mente pensava no que era bom na intimidade só que a Babilônia queria mexer com a mente transformar a mente mudar a mente deles aí eles dizem opa primeira coisa que nós vamos fazer é renunciar porque aquele alimento que eles comessem oferecido a ídolos mexeria com o corpo se mexe com o corpo automaticamente mexeria com a mente mexeria com a mente toda renúncia na vida de um cristão é um ato de fé você sabia disso? toda renúncia na vida de um cristão é um ato de fé a pessoa a pessoa está se posicionando escolhendo ficar com Deus toda pessoa que renuncia a algo para agradar a Deus na vida ele está tomando um ato ele está realizando um ato de fé de fé um ato 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 de fé para com Deus você vai estar realizando um ato de fé para com Deus eu aprendi quando eu estava meditando que renúncia e fé caminham juntos renúncia e fé caminham juntos logo ambas quando a renúncia está junto com a fé brindam a mente contra os ataques do diabo e do mundo você quer uma mente brindada? contra os ataques sutis de satanás e contra o mundo comece a renunciar renúncia é um ato de fé 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 mas pastor a minha mente está sendo atacada e o que mais está sendo atacado nesses últimos dias na vida de adolescentes de jovem ambiente acadêmico é a mente dos dois lados, do mundo e também do reino diabólico do reino satânico, há um trabalhar dos dois lados, para atacar a mente atacando a mente irmãos desestabiliza a pessoa mas se você renunciar você vai estar tendo um ato de fé, Deus nesta tarde está dizendo as suas renúncias as suas renúncias as suas renúncias as decisões de escolha, de estar ao lado de Deus, as renúncias que você fizer, o Espírito Santo vai brindar a sua mente contra os ataques do diabo e do mundo Daniel e seus três amigos ao renunciar o manjado rei e o vinho que ele bebia, estava guardando a mente e o coração dos ataques da Babilônia estava fechando a porta para os ataques da Babilônia se cedessem aquele momento haveria uma brecha na vida deles para que outros experimentos ocorressem, aquilo era o primeiro tudo estava programado dentro da Babilônia durante aqueles três anos não era um curso de três anos aleatório, não desde o início até o fim tudo estava programado para atacar a mente e trazer as coisas da Babilônia para dentro da mente e começava com a alimentação a alimentação fazia parte da grade curricular e quando eles perceberem se nós deixarmos esse experimento entrar certamente deixaremos outros nos acostumaremos com esse e dizer é nada é pouco se esse entrou vamos deixar outro mas ele disse não, vamos reunir renunciar vamos demonstrar um ato de fé para Deus nós estamos cativos nós somos prisioneiros nós não temos ninguém aqui que seja por nós mas nós vamos renunciar e renúncia anda com fé fé e renúncia caminham juntos renúncia e fé andam juntos quem renuncia está demonstrando um ato de fé e Deus se agrada Deus se agrada Deus se agradou deles ali naquela tomada de decisão não renuncie tem muita gente irmãos que muitas vezes o manjar muitas vezes o vinho simbolizia algumas coisas não renuncie seus princípios tem tanta gente renunciando seus princípios não renuncie sua história não renuncie sua vida o que custou um alto preço na cruz do calvário não renuncie todo o amor que Deus tem proporcionado a sua vida não renuncie o investimento que Deus tem feito com você não renuncie mente limpa e vida purificada proporciona que Deus apareça na vida de adolescentes e jovens no ambiente acadêmico você quer ver Deus aparecer na sua vida lá no ambiente acadêmico mantenha uma mente limpa 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 uma vida purificada aleluia é aquilo que está escrito lá Paulo escreve nos corintios no capítulo 6 no versículo 12 ele diz assim todas as coisas me são lícidas mas nem todas as coisas convêm todas as coisas me são lícidas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas aí está o segredo não deixe-se dominar por nenhuma delas quando você ver que você for ser dominado renuncie renuncie abra mão abra mão abra mão abra mão se você for ser dominado por aquilo renuncie abra mão eu não quero isso eu não quero isso eu quero Deus eu quero Deus abra mão abra mão parece bonito parece bom mas vai mexer com a mente abra mão quero não passa 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 aí você vai dizer minha mente tem que permanecer limpa 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 é que o Espírito Santo nesta tarde está fazendo aqui o Espírito Santo está visitando a tua mente o Espírito Santo nesta tarde está dizendo a você eu estou pronto para brindar 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 brinda levanta sua mão levanta sua mão levanta sua mão Deus nesta tarde está dizendo eu vou brindar a tua mente aleluia 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 não deixe que sua mente seja dominada por nada que o mundo ofereça não pode é aquilo que está dizendo se for dominar sua mente, abra a mão diga, não quero não aceito, não me pertence mesmo que me agrade mas eu estou renunciando quem deve dominar a nossa mente deixe Deus ser o dominador da sua mente Deus precisa ser Deus precisa ser Deus precisa ser Deus precisa ser o dominador da nossa mente aleluia 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 filipenses capítulo 4 versículo 7 na tradução bíblia viva diz assim se fizerem isto se deixarem Deus dominar a nossa mente se fizerem isto vocês terão experiência do que é a paz de Deus que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender sua paz conservará veja que coisa linda a paz de Deus quando Deus domina a nossa mente a sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade a medida a medida que vocês confiam em Cristo Jesus deixe Deus dominar a sua mente nesta tarde deixe Deus dominar a sua mente nesta tarde deixe Deus dominar a sua mente nesta tarde você vai receber uma paz uma paz uma paz uma paz uma calma uma tranquilidade que você nunca viu antes se Deus dominar a sua mente Daniel e seus três amigos ao renunciar o manjar do rei e o vinho que ele bebia estava guardando em Deus a mente e o coração dos ataques da Babilônia quando eles renunciaram isso eles estavam guardando a sua mente e o seu coração dos ataques da Babilônia se cedessem aquele momento haveria uma brecha uma brecha para o diabo atacar a vida deles interessante que a fé começa a ser mostrada exatamente aqui que estava fechado porque quem foi o primeiro a ver fé na vida de Daniel e dos seus amigos a fé de Daniel brotou num ambiente muito pequeno logo no início quando eu estava meditando porque sabe quem foi que viu isso o despenseiro o despenseiro responsável pelo alimento diário deles foi o primeiro a perceber que a fé de Daniel e seus três amigos era diferente das deus demais Daniel capítulo 1 versículo 12 a 17 a fé deles produzia resultados diferentes porque eles quando tudo estava fechado eles eram cativos cativos é escravo como eu disse prisioneiro não tinham direito quando eles procuraram o chefe lá para o chefe eu não posso fazer isso aí eles desceram e foram ao despenseiro que era o responsável por servir o alimento ele disse eu não posso fazer eles olharam e disseram nós não queremos comer desse manjar ele estava no íntimo dele ele está dizendo nós queremos renunciar e ele está dizendo eu só quero pedir uma coisa a você despenseiro eu só quero pedir dez dias para o senhor que nesses dez dias o senhor nos alimente com água e com legumes se depois de dez dias não houver uma diferença aqui entre nós quatro e os três dias nós podemos nós vamos ter que comer esse manjar e esse vinho mas eu só se peço dez dias ao despenseiro olhou se dez dias não vai fazer a diferença ao despenseiro disse vocês não vão comer o manjar nem beber do vinho do rei nos primeiros dez dias da Babilônia deles já não aceitaram aí foi servido água e legume água e legume é aquilo que eu disse renúncia está ligado a fé fé está relacionada a ação quando a renúncia e a fé andam juntas o céu começa a trabalhar o céu entrou em ação naqueles dez dias eles seriam apresentados se veria o rosto e a semelhança deles com os demais aí no final dos dez dias o resultado se tornou diferente o resultado quando o despenseiro olhou para o semblante de Daniel e de seus amigos eu achei lindo isso o resultado eles estavam acima da média acima da média acima da média Deus Deus os elevou acima da média Deus estava elevando eles acima da Babilônia Deus estava brindando a mente brindando o coração mudando o rosto mudando os semblantes o resultado foi acima da média é o que Deus vai proporcionar na sua vida se você honrar Deus se você renunciar você vai ver que a sua vida sempre quando você olhar alguém vai essa pessoa está diferente está acima da média está acima da média está acima da média sabe por que é porque Deus está dominando é porque Deus tomou o controle é porque Deus está na frente é porque você renunciou e se você renunciou renúncia em fé andam juntos 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 acima da média primeira coisa para que a fé se tornasse pública conhecida lá na Babilônia naquele ambiente acadêmico de três anos e se tornou foi a renúncia a segunda a identidade identidade ela é o conjunto de características que distingue uma pessoa ou coisa e por meio das quais é possível individualizá-la como nome como a data de nascimento como sexo como filiação como a impressão digital e lá depois dos alimentos que estava na grade curricular outra alteração que eles demonstraram a fé em Deus e eles não cederam a isso com a renúncia agora tentaram alterar o nome deles eles não claro obviamente os nomes foram alterados alteração e mudança de nome simbolizava mexer na identidade tinha como intuito fazer que esses jovens esquecessem o seu Deus o seu povo a sua pátria a sua religião ou seja eles iriam eles iriam esquecer as suas origens a sua terra natal entre os hebreus o nome envolvia a natureza da pessoa denotando o seu caráter em alguns casos este nome não só distinguia esta pessoa mas na maioria dos casos tinha conotação também profética como Gênesis 5 e 29 com o nascimento de Noé que foi dado o nome a ele cada um desses nomes inclui o Deus o nome dele dos hebreus do caso de Daniel e seus amigos incluiu Deus quando considerado o original e o chefe dos eunucos pôs outros nomes para mudar Daniel no original Deus é o meu juiz Ananias no original Jeová é gracioso Misael no original quem é igual a Deus todo leva a Deus leva o nome Azarias Deus é o meu ajudador no original tinha a presença de Deus e eles mudaram para trazer os deuses estranhos lá da Babilônia a mudança drástica dos nomes desses servos de Deus foi um plano diabólico pois o fato de mudarem os nomes como significados especiais foi feito na esperança de apagarem a memória de Jerusalém extingui-lhes toda a ideia de religião e uni-los à política do mundo lá da Babilônia não se esqueça não esqueça nunca isso não esqueça a sua origem não esqueça de onde você veio não esqueça o Deus a quem você serve e conhece não esqueça seu povo não esqueça sua igreja não esqueça seu pastor não esqueça seus líderes espirituais que começaram a lhe ensinar desde criança não esqueça seus amigos não esqueça as pessoas que investiram na sua vida não despreze e nem abandone a sua origem você quer ver a fé tornar-se conhecida não esqueça a sua origem um cristão ele não deve esquecer a origem dele Daniel viveria uma vida diferente de muitos aqueles outros porque ele se baseou exatamente nisso Daniel ele nos deixa um legado que é aqueles que quiserem fazer o bem no mundo quando forem adultos eles precisam aprender quando forem jovens no caso também aqui adolescentes essa irmãos é a idade do aprendizado do ensino se esse tempo for perdido dificilmente será recuperado é a hora de você colocar na sua mente no seu coração na sua vida o aprendizado de que Deus está acima de tudo e de todas as coisas hoje em dia nós vivemos uma era de perda de identidade cristã e novamente para confirmarmos nossa identidade como templo através de uma vida cheia de renúncias por amor a Jesus devemos nos oferecer a Deus para cumprir a vontade do Senhor devemos ter muito cuidado com a nossa identidade não perder a origem quando eu estava lendo isso veio ao meu coração uma passagem relacionada a Davi antes de ser rei Davi antes dele se tornar rei Davi ele cuidava das ovelhas do seu pai está escrito lá em 1 Samuel capítulo 16 mas nós vamos deter aqui no 17 só em 3 versículos Davi ele tinha uma identidade ninguém via mas Davi por diversas vezes ele lutou com o leão e com o urso Deus deu vitória a ele simplesmente com a funda dele o alforje de pastor era a identidade dele era a origem dele ele foi formado com aquilo ele conhecia aquilo e existiu a batalha com o gigante Golias está escrito lá em 1 Samuel capítulo 17 só 3 versículos 38 a 40 que vamos voltar aqui seu pai Jessé manda ele ver como estava aquela batalha levar queijo de Minas para os oficiais e levar pão tostado para os 3 irmãos dele que estavam lá Davi quando chega naquela batalha Davi vê um gigante que já estava afrontando Israel durante 40 dias o exército de Israel estava em silêncio a fé parece que tinha de ir embora se escondiam e ninguém queria lutar com aquele gigante Golias Davi se coloca à disposição de lutar e levam ele até a presença de Saúl e Davi conta as experiências dele que teve com o urso que teve com o leão e as experiências dele mostra o alfoge mostra a funda e Davi certamente ele se dispõe e Saúl não tinha nenhum guerreiro que fosse colocou Davi para aquela batalha mas antes de ir Davi Saúl tentou mudar a identidade que Davi estava acostumado com o que? foi lhe dado uma roupa foi lhe dado uma vestimenta que ele nunca antes havia usado que ele nunca antes tinha estado com ela e foi colocado as vestes do rei foi colocado o capacete foi colocado a coraça foi colocado todos os instrumentos aí o versículo de número 38 diz assim e saiu e Saúl e Saúl vestiu a Davi de suas vestes e pôr-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça versículo 39 e Davi singiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar começou a andar mudou a forma a identidade dele porém nunca o havia experimentado ele nunca tinha experimentado aquilo então disse Davi a Saúl não posso andar com isto pois nunca experimentei e Davi tirou aquilo de sobre si tomou a verdadeira identidade dele o seu cajado na mão escolheu para si cinco cestos do ribeiro pô-lhe numa foz de pastor que trazia saber no surrão lançou mão da sua funda e foi aproximar-se do filisteu resultado por ele não ter mudado a sua identidade a vitória veio não mude a sua identidade como é que a gente muda a paixão e a identidade tem muita gente querendo experimentar o que não é para experimentar experimentos que não devem ser usados mata destrói mortifica acaba com o cristão se Davi tivesse mudado a identidade que ele estava acostumado durante toda a sua vida a personalidade de Davi era cuidar de ovelhas era costume ele ter o surrão era costume ele ter o alfoge era costume ele ter o cajado isso ele estava habituado era a vida dele um cristão está acostumado irmãos com a palavra o cristão está acostumado com a oração um verdadeiro cristão está acostumado com o jejum um verdadeiro cristão está acostumado com a santidade mas muitas vezes ele quer mudar quer experimentos experimentos mata se Davi não tivesse acordado ali antes de entrar naquela batalha se ele descesse com a identidade que ele nunca havia usado experimentado ele teria recebido um ataque mortal de Golias porque ele não saberia se mover naquele campo tem tanta gente que perdeu sua identidade tem tanta gente que não está mais sabendo locomover no campo aonde está porque perdeu a origem mas o sangue de Jesus Cristo aqui nesta tarde tem poder se esse experimento está lhe matando está lhe destruindo lhe paralisando esta tarde é a tarde de você dizer adeus me ajuda senhor me ajuda senhor me ajuda senhor me ajuda senhor a tirar de sobre isso e o Espírito Santo está aqui nesta tarde para lhe ajudar o Espírito Santo está aqui nesta tarde para tirar de sobre você este peso que muitas vezes quer mudar a sua identidade quando a identidade cristã irmãos ela é perdida a fé em Deus passa a entrar por um processo de extinção na vida daquela pessoa o fogo espiritual se apaga na vida daquela pessoa por isso Levítico capítulo 6 diz assim versículo 13 o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará o fogo tem que arder o fogo tem que arder tem fogo aí no seu coração a fé está ardendo a fé está acesa está acesa está acesa se está acesa você não perdeu sua identidade se está acesa sua identidade está viva 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 você está com ela aleluia 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 a fé ela não pode ser apagada pelos ataques do mundo e a terceira que eu quero concluir eu falei sobre a renúncia falei sobre a identidade vou concluir com essa com essa terceira para que a fé se torne conhecida no ambiente acadêmico nós devemos honrar a Deus acima de todas as coisas renúncia identidade e honrar a Deus acima de todas as coisas um ano é aquilo que eu disse lá no início o curso era de três anos pressões seriam diversas no primeiro ano alimento no primeiro ano mudança de nome no primeiro ano queriam mudar a identidade Daniel e seus três amigos suportaram aquelas pressões não cederam Deus olhou e disse a partir do segundo ano vai ser diferente a partir do segundo ano vai ser diferente eles renunciaram mantiveram a identidade aí no segundo ano do curso Deus sabe trabalhar e como sabe trabalhar quando honra a Deus Deus traz permite que Nabucodonosor tivesse um sonho ocorre um fato lá que mexeu com Nabucodonosor e disse que Nabucodonosor teve uns sonhos e através desse sonho Deus estava criando uma situação e abrindo as portas da Babilônia para que a fé ao verdadeiro Deus se tornasse conhecida naquele ambiente acadêmico Deus é especialista em criar situações e quer usar os estudantes crentes em seus cursos Deus quer lhe usar lá 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 ele chamou depois daquele sonho ele chamou os eruditos especialistas em ciência filosofia religião para uma consulta Nabucodonosor vieram os magos que eram peritos das artes ocultas vieram os astrólogos que deveriam ter acesso ao conhecimento sobrenatural por meio dos estudos do céu vieram os encantadores que eram manipuladores de poderes sobrenaturais por meio da feitiçaria vieram os caldeus que eram os líderes de uma caixa sacerdotal na sociedade babilônica consultou a ele e eles não puderam dizer nada daquele sonho responderam os caldeus na presença do rei e disseram não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei pois nenhum rei há grande ou dominador que requer a coisa semelhante de algum mago ou astrólico ou caldeu porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que eu possa declarar diante do rei senão os deuses cuja morada não é com a carne por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia Daniel 2 de 10 a 12 sai o decreto a religião da Babilônia naquela época ela era politeísta eles criam em vários deuses existia uma grande variedade de crenças em instituições religiosas foram enumerados segundo o estudioso mais de 2.500 deuses ali na Babilônia iam é bem provável que Daniel e seus amigos não houvesse ainda conquistado um lugar reconhecido entre os conselheiros sábios e profissionais eles eram da classe baixa mesmo sendo sábio além disso esses hebreus apesar de serem altamente dotados eles não haviam sido aceitos na caixa sardedotal estavam por baixo mas no segundo ano Deus iria mudar o cenário no primeiro renunciaram no primeiro mantiveram a identidade Deus disse falta dois mas antes do terminar no segundo no início Deus mudou a história seja fiel a Deus seja leal a Deus porque Deus estará pronto para mudar a sua história o decreto sai aquele decreto também incluía Daniel e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos sábios e buscavam a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos quando Daniel quando viu aquele decreto Daniel ele sabia quem era Deus Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação isso irmãos isso é crer você imagina vários deuses estranhos na Babilônia e o Deus verdadeiro ainda não era conhecido mas Deus agora abriu as portas e disse você vou fazer me ser conhecido na maior autoridade da Babilônia o primeiro a conhecer o Deus de Daniel depois de as penais lá com o despenseiro daquele alimento foi Nabucodonosor os próprios magos astrólogos encantadores e caldeiros disseram que não tinha como resolver mas o Deus de Daniel teve como resolver não se torne um cativo no ambiente acadêmico um prisioneiro não tenha vergonha de fazer que o seu Deus seja conhecido torne conhecida a sua fé em Deus e verás o que Deus fará por você Daniel não teve vergonha Daniel se apresentou pediu tempo ele disse eu não posso mas o senhor me dá um tempo para que eu vá para minha casa vá orar vá falar com meu Deus Nabucodonosor deu tempo Daniel saiu naquele mesmo dia ao anoitecer desceu a resposta do céu não demorou muito então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite então Daniel louvou o Deus do céu versículo 17 a 19 do capítulo 2 Deus revelou o impossível a Daniel o Deus de meus pais eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força e agora me fizer saber o que te pedimos porque nos fizesse saber este assunto do rei Deus abriu as portas da frente do palácio Deus através de Daniel ia se revelar logo a Nabucodonosor a fé de Daniel a honrar a Deus na Babilônia aquela fé primeiro deteve uma grande destruição de intelectuais naquele império a fé de Daniel em Deus deteve uma grande destruição naquele império você sabia que a sua fé em Deus evita que tantos males aconteçam naquele lugar você sabia se você mantiver a sua fé em Deus a sua confiança em Deus como eu já disse Deus brinda a mente Deus abre as portas Deus evita o mal você sabe que o mal tem sido evitado ali por causa da sua fé e do seu compromisso em Deus por isso que o adversário tenta tanto te atacar tanto te parar tanto te neutralizar mas nesta tarde você está aqui de pé nesta tarde você está dizendo a minha fé está acesa a minha fé está no Deus vivo e no Deus poderoso deteve-se mortes e Daniel se apresentou e anunciou o Deus verdadeiro a maior autoridade do império babilônico ele não teve vergonha de honrar a Deus versículo 26 do capítulo 2 respondeu o rei disse a Daniel cujo nome era Beltazazar podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação respondeu Daniel na presença do rei dizendo o segredo que o rei requer nem sábios nem astrólogos nem magos nem adivinham o podem declarar o rei mas há um Deus no céu abriu a porta abriu a porta abriu a porta tinha mais de 2.500 deuses na Babilônia mas nenhum Deus verdadeiro existia ali o Deus verdadeiro seria apresentado agora o Deus verdadeiro seria apresentado agora Deus criou a situação no segundo ano Deus disse não vai terminar sem que meu nome seja glorificado o primeiro ano foi de pressões mas no segundo Deus abriu as portas abriu as portas abriu as portas nessa tarde Deus está abrindo as portas as portas as portas as portas estão sendo abertas para que o nome dele seja glorificado através da tua fé 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 as portas nesta tarde estão se abrindo mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios ele pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos veja o que ele disse quem falou com o senhor o rei não foram os deuses da Babilônia quem falou com o senhor foi o rei dos céus o meu Deus coragem fé confiança e ele revela o sonho ele fala da cabeça de ouro que era o império babilônico ele fala do peito e braços de prata que era o império médio persa ele fala do vento e das costas de cobre que era o império grego ele fala das pernas de ferro e dos pés com mistura de ferro e barro que era o império romano ele fala da pedra que seria o Cristo o reino de Deus ele narra o som o sonho a Nabucodonosor a fé que Daniel tinha depositado em Deus se transformou em honras e portas impossíveis de serem abertas foram abertas na Babilônia a renúncia valeu a pena a honra só chegou e a porta só foi aberta porque ele renunciou lá atrás lá atrás lá atrás quando Nabucodonosor não viu quando os magos os encantadores não viram os caldeus não viram ele renunciou o manjar a comida quando ele mudaram o nome mas não mudaram a identidade original a origem deles lá atrás tudo isso aqui aconteceu porque na saída de Jerusalém quando foi tomada cativo no caminho para a Babilônia ele fez a escolha aquela escolha que nós falamos no início de honrar a Deus depois de um ano na Babilônia Deus fez as honras também caírem sobre a vida dele é aquilo que eu disse o céu entra em ação as portas impossíveis foram abertas depois que o sonho é falado o rei engrandeceu a Daniel ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia o desconhecido tornou-se conhecido o desconhecido tornou-se conhecido não só conhecido mas chefe dos sábios e principal governador de todos os sábios da Babilônia Daniel não esqueceu a sua origem pediu que constituísse sobre os negócios da província de Babilônia seus amigos Sadraque Mesaque Abednego ou Ananias Misael e Azarias mas Daniel permaneceu firme com a sua fé com a sua constância na porta do rei Daniel fez Deus fez e tornou Daniel governador da província da Babilônia chefe supremo dos sábios poucos homens deste mundo tiveram honras igual a de Daniel servir nos mais altos postos dos governos em dois dos maiores impérios mundiais o babilônico e o medo persa Daniel ao galgar os degraus da fama permaneceu humilde permaneceu humilde não se esqueceu dos amigos que o ajudaram profideciou para que também fossem elevados tinha realmente um espírito excelente a decisão de tornar a fé em Deus conhecida começou bem antes ainda a caminho da Babilônia sua escolha e suas decisões dirão o que Deus fará com você eu estou concluindo nesta tarde e estou dizendo com muita convicção é uma tarde de escolha 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 essa escolha envolve renúncia essa escolha envolve honrar a Deus Deus estar aqui dizendo a você escolha antes por isso que eu disse este é o momento do aprendizado este é o momento do ensino e esta tarde é a tarde da escolha certa mas pastor o senhor não sabe por onde eu estou passando não me importa só importa você escolher o Deus verdadeiro mas pastor o senhor não sabe onde eu entrei o Deus verdadeiro quer tirar você da onde você entrou mas pastor o senhor não sabe o ataque que eu estou passando o Deus verdadeiro quer brindar a tua mente nesta tarde mas pastor a minha fé está quase se extinguindo mas Deus quer fazer nesta tarde o fogo acender novamente no teu coração a chama da fé aleluia 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 com a permissão do pastor nosso pastor vice-presidente eu convido a igreja de pé estarei passando o microfone mas antes eu quero fazer uma oração nesta tarde é a tarde de escoia enquanto eu estiver orando Deus está dizendo a você eu quero fazer voltar o fogo acender arder novamente para esse fogo voltar arder no seu ser no seu interior esta fé se ela não está acesa é porque ela se perdeu em algum momento está querendo se extinguir talvez os ataques direto ou indireto como nós falamos do diabo talvez esteja querendo extinguir esta fé a fé no Deus verdadeiro dentro do seu ser mas nesta tarde é uma tarde de escolha é a tarde de você acender a candeia é a tarde de dizer ao Espírito Santo varre 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 tira 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 limpa brinda minha mente fala com o meu ser não me deixa sair daqui como eu cheguei mas que a minha fé saia acesa nesta tarde de volta para o meu lar de volta para a minha casa de volta lá para a congregação de volta lá para a escola que eu vou estudar de volta lá para a faculdade de volta Senhor tu vai me levar Senhor que eu volto diferente eu volto com a mente brindada aleluia que eu volto com a mente limpa que eu volte Senhor com o fogo aceso novamente que eu possa Senhor nesta tarde o Senhor me ajudar a tirar a varrer a limpar enquanto eu estiver orando a escolha é sua a decisão é sua Deus está pronto eu disse renúncia e fé caminham juntos renúncia e fé caminham juntos renúncia e fé caminham juntos é você renunciando na terra e o céu entrando em ação nesta tarde por você fez seus olhos fez seus olhos quebrando seu coração a sua alma que o Espírito Santo nesta tarde ele tenha liberdade de acender novamente o fogo o fogo o fogo os ataques são grandes mas o Deus que você serve é maior é maior é maior e esse Deus estar aqui conosco Deus eterno Pai querido estou Senhor concluindo esta palavra nesta tarde estar aqui ó Deus a minha vida a vida destes adolescentes destes jovens Senhor nesta tarde Tu conhece o coração de cada um Senhor que chegou aqui a fé como está talvez de muitos aqui a fé esteja acesa esteja guardando as promessas esteja guardando os cumprimentos esteja defendendo o Seu nome mas a Tua palavra não volta vazia alguém Senhor algumas pessoas aqui que os ataques do diabo e do mundo tem sido constante Senhor e tem atingido esta mente tem atingido este coração tem ferido ó Deus este soldado e a fé Senhor está se apagando está se instigando mas a Tua palavra ela é viva ela é verdadeira e ela é poderosa e nesta tarde ó Deus este soldado ferido ele está clamando ele está tomando uma decisão ele está fazendo uma escolha ele está dizendo eu estou acendendo com as minhas poucas forças a candeia eu peguei a vassoura estou varrendo mas eu só não consigo mas ele está te convidando ó Espírito Santo visita a vida deste adolescente visita Senhor a vida desta moça visita Senhor a vida deste rapaz vai fazendo fogo arder novamente fé está sendo acesa 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 está se acendendo 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 o Espírito Santo nesta tarde está envolvendo a Tua vida está envolvendo a Tua alma está envolvendo o Teu coração e está dizendo a você é tarde de escolha é tarde de renúncia é tarde de renúncia É tarde de renúncia É tarde de renúncia É tarde de priorizar a identidade cristã É tarde de honrar a Deus Recebe força Recebe força Da onde você não tinha força O Senhor nos exerce através da escolha, da decisão Que você está tomando Você está dizendo, não dá mais Eu não aguento mais Eu não estou suportando mais Deus está dizendo, eu estou aqui meu filho Eu estou aqui minha filha Eu estou bem pertinho do seu lado Eu estou estendendo as mãos Eu estou te ajudando Eu estou te socorrendo Eu estou quebrando o laço do passarinheiro Eu estou detendo as setas malignas Eu estou detendo a fúria do diabo E estou brindando a tua mente Recebe uma brindagem do céu na tua mente Nesta tarde Recebe uma brindagem do céu na tua mente Recebe uma brindagem do céu de paz Está descendo paz Está descendo paz Está descendo paz Com essa paz está vindo a tranquilidade Com essa paz está vindo a calma Com essa paz que Deus está colocando agora no teu ser A tua fé que estava lá para baixo Deus está colocando o combustível Acendendo e ela está subindo Subindo, subindo, subindo O Espírito Santo está envolvendo o teu ser Recebe um abraço na tua alma E a voz de Deus dizendo a você Eu estou lhe ajudando nesta tarde Eu estou lhe tirando desta situação Adversa nesta tarde E como um sinal O Espírito Santo está te visitando E o Senhor está renovando A tua vida nesta tarde Seja cheio Fala em língua Se alegre O céu está em ação O Espírito Santo está trabalhando Está descendo fogo Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Aí na galeria Aí atrás Aí do lado Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Cheio Recebe poder 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 Nesta tarde Vai sendo cheio Se você não é batizado Com o Espírito Santo Jesus pode lhe batizar Nesta tarde Recebe variedade de línguas Recebe 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 Ajuda do céu Recebe alegria O Senhor dos Exércitos Nesta tarde Está arrancando este mal O teu querer Tarde de ajuda Minha vida Tarde de ajuda Tarde de ajuda Tarde de livramento O ataque Que estava preparado Era um ataque Mortal Ataque de morte De destruição Mas nesta tarde A graça A misericórdia A bondade De Deus Está permitindo Você fazer Uma nova escolha Uma escolha Uma escolha De reconciliação Uma escolha De pedir perdão A Deus Uma escolha De pedir socorro De pedir ajuda Enquanto você está Se quebrantando Nesta tarde O ataque Imortal Deus está quebrando O laço De morte Aqui nesta tarde Está sendo quebrado O laço De morte Era mortal Era mortal 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 Mas tu chegaste 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 Com pouca força Com pouca força Como um soldado ferido Mas tu chegaste Está havendo uma restauração na tua vida O Senhor dos Exércitos está limpando as feridas O Espírito Santo está costurando nesta tarde O Espírito Santo está limpando, 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 limpando Está havendo um grande sopro espiritual Na tua mente nesta tarde Pureza, 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 pureza Pureza, 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 pureza Está sendo acendida a fé Soldado, guerreiro, combatente Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Maior é o que está com você Obrigado, pastor Eis-me aqui Rei que deixou